Secretária, a maior importante é a escola importante que está sendo inaugurada agora, aí próxima à escola municipal, professora Marisa Azevedo Catarino, e aqui também perto do complexo esportivo aqui da cidade, em frente ao Shopping Vida. Eu gostaria que a senhora fizesse um comentário da importância de toda essa região aqui. Hoje está culminando aí a grande felicidade da educação meritiense, que é a inauguração da escola de educação infantil José Luiz Viviane Gonçalves, nesse complexo educacional das modalidades. Aqui nós temos a educação especial, que é a escola de autismo, é uma escola que hoje tem mais de 280 alunos, mas que tudo iniciou aqui, nessa casinha, onde atendia somente 60 alunos que eram autistas, e os professores, educadores, pesquisavam muito, e o prefeito veio a um café da manhã, junto com o deputado federal, Marcelo Matos, sentaram com os especialistas, e eles pediram que olhassem pela questão do autismo em São João de Miriti, e aí nasceu a Marisa Catarina, essa grande escola, com três andares, com todas as adaptações e recursos para a melhor qualidade de ensino, e a única pública na Baixada Fluminense é Rio de Janeiro. E hoje nós estamos inaugurando a de educação infantil. Aqui atende alunos com 4 e 5 anos, na modalidade de educação infantil, que é a universalização por lei, e aí a gente acaba com uma felicidade ímpar, porque você culmina tanto a obrigatoriedade do município de atender a educação infantil, como também de realizar esse grande sonho, que é o complexo. Você tem a creche Denise Serqueira ali, você tem a escola de educação especial, que é maravilhosa, e você tem a educação infantil, com um trabalho fabuloso que esses professores fazem. E logo mais à frente, a Vila Olímpica, que é um trabalho desportivo. Enfim, o incentivo ao esporte também para eles é super importante, para o desenvolvimento cultural, intelectual, psico, motor, enfim, é uma grande festa. Hoje é um dia muito especial para todo mundo.